Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço Você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet E você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir Olá galera, tudo bom? Eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão Hoje é diazinho das nossas queridas promoções aí nas principais plataformas, PC, PS4 e também no Xbox One Vamos falar aqui dos bons jogos que estão em promoção E antes de começar o vídeo, só quero lembrar vocês que está tendo ali, né? Para você ganhar, você pode ganhar um PS5 ou um Xbox Series X ou o valor desses consoles E para participar, só clicar no link que está na descrição aí e ler as regras de como participar Puxa o banquinho e vamos falar dos joguinhos bão e barato que estão aparecendo aí para nós Começando na Steam nós temos o jogo Monster Boy Está custando 30 reais e esse jogo ele é extremamente divertido, cara Ele é um jogo de plataforma, de ação, só que ele tem alguns elementos que deixam ele um pouco diferente E como diz o nome, é basicamente isso, Monster Boy Você pode se transformar em monstros e nessas transformações em monstros Obviamente vão sendo liberadas progredindo no jogo e assim cada monstrinho possui uma habilidade diferente Então você pode, por exemplo, virar um porquinho e o porquinho usa o cheiro para detectar algumas coisas no cenário Ou usar, por exemplo, um sapo e que você consegue pular mais alto Usar a língua para alcançar ali outros locais Então o jogo vai ali progredindo e você às vezes vai e volta um caminho ali Porque você liberou um monstro, uma habilidade Que agora você pode acessar aquele caminho Então é um jogo extremamente divertido E sem falar na questão gráfica dele É um jogo com uma animação Parece anime as animações dele de cutscene E é muito bonita E também é próprio design do jogo O próprio gráfico é extremamente bonito Vale bem a pena, é um joguinho mega divertido Está por um ótimo preço Nós temos também um jogo que está praticamente de graça Porque está custando 3 reais 2,80 para ser mais específico Que é o Air Memories of Old Esse aqui é um jogo de exploração Com um gráfico minimalista Extremamente bonito Aqui você pode se transformar em um pássaro E assim você ter liberdade Para explorar o mapa inteiro E as ilhas flutuantes do mapa Algo que eu acho fenomenal É um jogo de aventura Exploração Onde você vai resolver uma série de puzzles E voar pelo mapa Tem coisa mais gratificante que voar? Um jogo bem gostosinho de se jogar E está tipo Muito, muito barato mesmo Menos de 3 reais Em sequência nós temos o Dragon Ball Kakarot Custando 63 reais Uma boa promoção para um jogo De mais ou menos um ano de vida Eu acho que já está um bom preço Esse jogo é mais para quem é fã de Dragon Ball E aqui não é aquele clássico joguinho de Dragon Ball Que você seleciona o personagem e luta É um RPG É um jogo de mundo aberto Onde você vai poder escolher um personagem Você vai poder sair voando pelo mundo inteiro de Dragon Ball É um jogo que tem um bom combate Tem os personagens clássicos de Dragon Ball Devidamente interessante para quem é fã dessa franquia Talvez o único ponto negativo desse jogo Seja a E-Side Quest Tem review aqui no canal Se você quiser dar uma olhadinha Antes de você pegar o jogo Recomendo, é só buscar aí E tem aqui no canal Mas é um bom jogo E está por um bom preço de promoção E por último nós temos Crypt of the Necrodancer Esse jogo está custando 5 reais E é um jogo Dungeon Crawler Hoog-like Mas com um pequeno detalhe diferencial É que ele é um jogo rítmico Ou seja A música vai tocando no fundo do cenário Que por sinal Quantas músicas incríveis esse jogo tem E você tem que se movimentar No ritmo dessa música Então Cada movimento seu Seja um ataque Seja andar com o personagem É no ritmo da música E quando você vê Você está jogando ao mesmo tempo Que dançando e lutando É um jogo que funciona Muito interessante Ele é bem dificinho Em muitos momentos Mas ele funciona muito bem E é uma proposta Muito diferente Que você vai encontrar E eu recomendo a experiência Agora indo para a PSN Começando com o jogo Contra Anniversary Collection Você já deve ter ouvido falar De Contra Ou pelo menos já jogou Contra É um side scroller De running gun Extremamente difícil Na época Onde você passava Por vários cenários Atirando os inimigos E falecendo muito Porém entretanto Esse pacote Ele é extremamente interessante Porque ele custa 20 reais E vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pelo menos jogos do Contra Contra, Super Contra Super C Contra 3 Contra Hard Corps Então É uma saravada De jogos clássicos Da franquia Por apenas 20 reais Eu achei o preço interessante E eu acho recomendado Para quem é fã da franquia Ou quem nunca jogou Mas fica preparado Que talvez você passe mal Outro jogo Que está com preço muito bom É o Dragon's Crown Pro Esse jogo está custando 29 reais E é um jogo Extremamente divertido E até viciante Aqui é um jogo De beat'n'up Com RPG Um jogo bem mais Detalhado Que os jogos de beat'n'up Padrão Então você tem Uma variedade de personagens Cada personagem Com sua classe E habilidade Ele tem um combate Muito bom Que você pode combar Jogar inimigo no alto Fazer uns combos Bem totoso É um jogo muito completinho Graficamente também Ele é muito bonito Muito bem desenhado Eu não estou falando Só por causa da waifu Que é a capa do jogo Não Porque é realmente Um jogo bem divertido Embora eles apelaram Um pouquinho Para vender Esse jogo Será que você me entende Mas ele é sério Ele é legal pra caramba Recomendadíssimo E nós temos também O Okami HD Costando 30 reais Okami é um daqueles Jogos injustiçados Que merecia muito mais atenção E é um jogo De aventura Onde você controla O amaterasso E aqui Ele tem um estilo De artístico De desenho Diferente Ele é como se fosse Todo jogo Por uma pintura Aquelas pinturas japonesas Feitas com aqueles pincéis Inclusive Isso é usado No combate do jogo Onde você basicamente Usa o rabisco dos pincéis Para dar dano Nos inimigos É um jogo Com uma narrativa Muito boa Uma história interessante Personagens Gráficos Bonito demais Se você gosta De um jogo Mais voltado Para o lado artístico Ou Kami HD Se você não jogou ainda É bom E talvez um pouco Mais caro Do que o padrão Dos jogos que eu trago aqui Red Dead Redemption 2 Está custando 124 reais Mas tipo É 50% de desconto Por um jogo Massivo Que você vai jogar muito E que é Um dos melhores Jogos da geração Não tem problema De fugir Red Dead Redemption É excelente Seja a sua gameplay Os detalhes Que esse jogo apresenta E os personagens Que são maravilhosos É um jogo Incrível A conversa Que talvez Você tenha que se acostumar Com o ritmo Um pouco lento Dele Que é o ponto negativo Mas eu acho Que o resto Dos pontos positivos Compensam e muito Sério Vale muito a pena E só para finalizar Agora vamos para As promoções No Xbox Temos aí O Gang Beasts Custando 20 reais E é basicamente Um jogo De uns bonecos Molenga Se tretando Se agarrando Se derrubando Num mapa Mas eu deixo Meu aviso Compra se você tiver Alguém para jogar Seja coop Seja online Porque Sozinho Não tem graça Nenhuma Gang Beasts Então se você For comprar Para jogar sozinho Eu não recomendo Gaste seu 20 reais Em algo melhor Se for esse caso E temos O Saints Row 4 Reelected Custando Só 8 reais Saints Row É um jogo Como se fosse Mais ou menos GTA Na estrutura De mundo aberto Mas adicionando Uma pitada Talvez Sacola inteira De zoeira Dentro do jogo Que é um jogo Em todos os sentidos Extremamente exagerado Tudo exagerado Voltado para a comédia Para a zoeira É um jogo Muito legal Realmente Principalmente Se você quer se desestressar Eu acho que o Saints Row É uma excelente franquia Não só o 4 Como a franquia Inteira E por último Nós temos o Sexta-feira 13 Custando só 9 pilinhas Um jogo ali Onde você tem que Sobreviver ao Jason E aqui Você pode jogar Como Jason Ou como sobrevivente Você tem que Entrar no mapa E consertar Pelo menos Por exemplo O carro Para o carro funcionar Achar as peças ali Para o carro funcionar Para você meter o pé Do Jason E ao mesmo tempo Outro jogador Como o Jason Vai ficar atrás de você Para te ferrar É um jogo Que fez muito sucesso No passado Hoje ele ficou Um pouquinho mais esquecidinho Mas ele ainda É um jogo divertido E só 9 pilinha Bem barato também Mas queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela atenção Grande beijo Grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui